Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 30 de maio de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e hoje tivemos uma surpreendente ataque de drones em Moscou. Ontem, vocês sabem, a Ucrânia foi atingida por várias levas de ataque de mísseis e drones, e depois mísseis de novo, e ontem à noite ainda teve mais drones em Kiev. Foram, na verdade, 3 levas de ataques ao longo do dia de ontem. E hoje pela manhã, a gente amanheceu com a notícia de que um número entre 8 e 32 drones teria atacado Moscou. Os russos dizem que foram os ucranianos, mas os ucranianos estão negando, eles estão dizendo que não foram eles que fizeram esse ataque, não. A maior parte dos drones que foi lançada contra Moscou foi derrubada, mas alguns atingiram alguns prédios. Segundo a prefeitura de Moscou, tem duas pessoas feridas, mas não houve nenhum morto. Eu acho mesmo estranho a Ucrânia fazer esse tipo de ataque, porque é um ataque que não tem muito ganho em termos de militares. Ou seja, os ucranianos poderiam usar melhor esses drones atacando Sevastopol ou a retaguarda russa. Ainda assim, se foi um plano ucraniano para revidar os ataques aqui, eu acho perfeitamente justificável. Mas geralmente a Ucrânia foca mais em objetivos militares. E de fato tem gente dizendo que foi false flag russa. Que o Putin está planejando uma mobilização geral dos cidadãos russos. E para fazer essa mobilização ele quer conscientizar os russos que nós estamos em perigo e não sei o que lá. Então pode ser que isso tenha sido um ataque de false flag. Tem uma terceira possibilidade que estão falando, que seria um terceiro ator, sei lá, o Prigogin, por exemplo, fazendo esse tipo de ataque justamente para avançar com seus objetivos políticos. Enfraquece Putin, mostra a fragilidade da Rússia, ao mesmo tempo que não afeta em nada militarmente. Bom, além disso, como a gente falou, ontem teve também um ataque de drones em Kiev, ontem à noite. E houve um morto e mais algumas pessoas feridas, um prédio pegou fogo, os drones foram todos derrubados. Mas é aquele negócio, com tantos drones assim sobre a cidade, eventualmente os fragmentos de alguns desses drones caem em prédios, em carros e acabam causando confusão. Neste momento, na Ucrânia está sem luz. Várias cidades da Ucrânia estão sem luz aqui. Dnipro, Odessa, Kharkiv também está sem luz, Kiev, também Vinítsia. Um monte de lugares na Ucrânia estão sem luz. E aí ficou uma grande curiosidade, porque não consta que tenha havido nenhum ataque a subestações de energia elétrica ao longo do dia de ontem. Então, existem duas possibilidades para essa falta de luz em grandes cidades lá da Ucrânia. Número um, os ucranianos estão temendo uma retaliação russa nesse momento e por isso desligaram a energia elétrica. Isso dificulta ou evita que um ataque maior tenha consequências maiores nas cidades. E também impede que pessoas com câmeras online acabem entregando aonde que os drones ou mísseis russos estão caindo. Então, essa falta de luz poderia ser nesse sentido. Outra coisa é que o exército ucraniano pediu silêncio operacional por conta da contra-ofensiva que estaria para começar a qualquer momento. Então, isso também pode ser porque os ucranianos estão movendo um grande número de tropas e armas por várias cidades. E justamente para evitar que as pessoas falem sobre isso, desligaram a energia elétrica para ninguém ter como falar sobre isso daí. Não sabemos qual dessas duas opções que é a verdadeira. Por falar na contra-ofensiva, continua a preparação, como sempre, vários alvos atingidos aqui na retaguarda. Ontem, aqui em Sevastopol, teve grandes explosões. Também aqui na área ocupada de Zaporizhia, também grandes explosões aqui. Continua seguindo aquele ritmo que a gente vinha falando dos ucranianos destruírem posições logísticas e tropas russas aqui na retaguarda. Em Barmut, também continua o contra-ataque ucraniano visando Klishlivka e também o flanco norte ali na região. Uma confusão grande está acontecendo aqui na fronteira da Sérvia com Kosovo. E vocês sabem, a Sérvia é um aliado russo muito significativo. Não se descarta a possibilidade dessa confusão que envolve, inclusive, aliados da OTAN, tropas da OTAN que estão fazendo a pacificação aqui entre Kosovo e a Sérvia. Não se descarta a possibilidade da Sérvia estar fazendo esse negócio de propósito para tentar desviar a atenção da Ucrânia. É aquele negócio, a gente sabe que a contra-ofensiva vai machucar muito a Rússia. E aparentemente a Rússia está se movimentando loucamente para tentar impedir ou dificultar essa contra-ofensiva agora. E, além disso, teve o discurso do idiota do Lula com o Maduro, que foi todo um presente para Putin. Quem poderia imaginar isso? Eu avisei antes da eleição, esse idiota do Lula vai fazer aliança com todos os ditadores do mundo, com tudo que não presta no mundo, com todos os opressores que tiram a liberdade e destroem a economia de seus países. E está aí o Lula junto com o Maduro lá em Brasília fazendo discursinho para agradar o Putin. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Respeitador de Casadas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos começar com um grande assunto que foi um ataque de drone massivo em Moscou. Dá para ver os dronezinhos andando lá na região. Alguns foram destruídos supostamente por defesas antiaéreas, muito embora o pessoal está apontando que não dá para ver direito o míssil que atinge esse drone, mas pode ter sido... Aqui, eu tenho um... Não, isso aqui é do logo do cara, né? Pode ter sido algum tiro de arma pequena, né? Enfim, o drone explode. Talvez ele tenha explodido no ar sem nem ter sido atingido por nada, né? Enfim, mas outros drones chegaram a atingir alguma coisa, né? Esse daqui, no caso, caiu num lugar vazio, não tinha nada ali perto. Dá para ver aqui uma... Mas foi uma grande explosão. Os drones carregam bastante munição, né? E houve alguns prédios lá em Moscou que foram atingidos. Esse daqui é um exemplo de um prédio que foi atingido. Várias janelas quebradas aqui. Uma grande marca de explosão aqui. Ou seja, o drone atingiu o prédio, muito embora parece que não teve nenhum dano estrutural aqui, né? O pessoal está falando sobre isso de forma frenética nos telegrams russos lá, né? Mas o curioso dessa história é que parece que a televisão russa não noticiou. Aqui no Brasil, se acontecesse uma coisa dessa, imediatamente entrar lá o plantão do Jornal Nacional, o negócio de urgência, ali falando sobre o assunto, lá na Rússia, a programação continuou normal. Aqui tem um Pantsir, né? Um sistema de defesa antiaéreo atuando aqui no caso dos drones. E o pessoal está dizendo aqui que o Ministério da Defesa russo disse que foram oito drones. Mas a mídia local lá está dizendo que foram 32 deles, né? Está muita coisa mesmo ali. Parece que houve uma explosão ali próximo a Moscou, no distrito de Ostachovu. Uma destilaria pegou fogo. Não se sabe se isso está relacionado aos drones, se foi um drone que atingiu a destilaria ou se ela pegou fogo por algum outro motivo, vocês sabem. As coisas pegam fogo com muita facilidade na Rússia. Mas isso está acontecendo ali. Então pode ser que um dos drones tenha atingido essa destilaria causando um incêndio, né? Tem aqui um mapa preliminar que o pessoal está falando aqui dos drones, onde foram os ataques de drones. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez nesse mapa. Mas já tem gente falando em mais, já tem uma atualização aqui que inclui outros pontos. E segundo as informações últimas, é entre 25 a 32 drones que foram lançados aqui em Moscou, né? Que já foram confirmados aqui em Moscou. Bom, e que drones são esses, né? Bom, o Osint Defender está dizendo aqui, ele mostra vários danos causados pelos drones e coisa e tal. E mostra que pela imagem que foi capturada, olha só, essa imagem aqui mostra muito claramente... Essa imagem aqui mostra muito claramente o drone vindo, está vendo aqui? Um drone bem peculiar. Pela visão dele, isso foi um drone do tipo Beaver, que é uma cópia do Harop israelense feito pelos ucranianos. Então seria um drone ucraniano que foi usado para isso daí, né? Segundo eles estão dizendo, a gente já tinha essa informação mesmo, que uma fábrica ucraniana de equipamento militar estava desenvolvendo novos drones de longo alcance para a Ucrânia. Eles estavam ficando prontos e coisa e tal. Pode ser que isso daí tenha sido justamente o uso desses drones, né? E corrobora também o fato de ter sido a Ucrânia a fazer esse ataque de drone em Moscou. O fato de que o Buda 9 ontem, quando teve o grande ataque contra Kiev, ele falou aqui que todos aqueles que estão tentando nos intimidar, nossa resposta não vai demorar a chegar e vocês vão se arrepender muito em breve, né? Então muita gente está interpretando isso daqui como sendo o Buda 9, dizendo que, olha só, foi a Ucrânia mesmo, nós atacamos aí Moscou como uma desforra do que aconteceu em Kiev no dia de ontem, né? Mas tem outras possibilidades também. O Igor Shusko está trazendo aqui que, pelas fontes que ele tem lá em Moscou, o Putin quer anunciar a mobilização completa muito em breve, e que provavelmente esses drones, esses atractidões em Moscou foram parte de uma falsa flag para engajar o povo russo nessa guerra, né? E, no final das contas, os drones, segundo os repórteres, estavam indo para alvos civis, existem alguns feridos, então certamente isso é um ataque de falsa flag do Putin e coisa e tal. Enfim, isso daqui é o que é o mais provável disso daí, né? Inclusive, segundo o Informe Napalm, que é um grupo de Osinte também, que faz reportagens aí, muito parecido com Beling Cat e coisa e tal, eles estavam dizendo que os drones que atingiram Moscou foram lançados da própria Moscou, da região de Moscou, e eram chineses em sua origem. Ou seja, segundo eles estão dizendo aqui, a Ucrânia não teve nada a ver com isso, foi um ataque de falsa flag do Putin, né? E para reforçar isso, hoje cedo, o Mikhailo Podolyak, que é um conselheiro lá do Zelensky, né, do governo ucraniano, ele fez, entrou na televisão, hoje cedo fez um pronunciamento na televisão ucraniana, hoje cedo, avisando que a Ucrânia não tem ligação direta com esses ataques de drones em Moscou, mas prevê um aumento nesse tipo de ataque. Ou seja, o que ele pode estar querendo dizer com isso daqui? Que não foi a Ucrânia que fez isso, mas ele usou o termo não tem envolvimento direto, quer dizer que tem envolvimento indireto, ou que pode ter envolvimento indireto, podem ser aqueles grupos da Legião Freedom of Russia, etc., né, Legião Liberdade da Rússia, ou Corpo Voluntário Russo, ou quem sabe, talvez, até o Prigogin, né? Então, podem ser outros atores nessa história aí, porque, embora esse ataque de drones em Moscou seja algo que realmente faça sentido pra aumentar a mobilização de russos, né, pra fazer a mobilização completa, por outro lado, também não deixa de ser uma humilhação pro Putin, né, ele acabou sofrendo um ataque na capital dele, então isso tira poder dele, então isso daria, se encaixaria melhor em algum inimigo político dele lá na Rússia. É isso, não é isso? A gente não sabe. O fato é que o governo ucraniano nega que a Ucrânia esteja por trás desses ataques aí, então o mais provável é que o pessoal do Informe Napalm esteja certo, e esses drones foram lançados de Moscou mesmo, por, e eram chineses, e eram drones que foram usados justamente como uma falsa flag do próprio Putin ou opositores do Putin, né? O mais curioso é que, depois desse ataque de drones, a polícia de Moscou foi vista inspecionando vários gotos na região central de Moscou, né, o pessoal tirando ali a tampa do bueiro e inspecionando o bueiro, e aí tem gente fazendo a brincadeira, que é porque os russos ficaram tudo com cagaço e foram todo mundo pro banheiro ao mesmo tempo, e acabou desregulando a rede de esgoto de Moscou, é uma possibilidade, não tenha dúvida. A outra coisa é que eles estão sabendo de uma sabotagem, alguma coisa mais séria que estaria sendo planejada e que envolveria a rede de esgoto em Moscou. A gente não sabe, toda a informação que a gente tem é essa. Depois desse ataque de drones, a polícia e alguns serviços de utilidade lá na Rússia passaram a inspecionar bueiros na Rússia toda, né? Outra coisa, os russos precisaram desligar o GPS e o GLONASS, que é o GPS russo, tá? É bem inferior ao GPS normal, tanto que lá na Rússia a maior parte das pessoas usa o GPS normal, mas o GLONASS é uma alternativa e também foi desligado na área de Moscou. Você pode imaginar, o pessoal que trabalha como motorista de aplicativo lá tá desesperado porque todos os mapas param de funcionar, vira uma confusão completa aquilo ali, realmente é uma confusão grande, né? Agora, o fato de terem feito isso indica realmente que eles têm medo de algum ataque maior acontecendo agora, né? Bom, o curioso, como eu falei, na televisão não teve muita coisa, mas no espaço de informação na internet, muita gente discutindo o assunto e, por exemplo, o Igor Jirkin ou Igor Strelkov compartilhou esse texto aqui no canal dele, então deu um alcance muito grande esse texto aqui. Não tá claro pra mim o que que, exatamente, de onde que ele tava compartilhando isso, né? Boris Michlaivski, eu não sei se eu consegui ler isso daqui, algum Boris aí, ele tá compartilhando essa informação daqui, né? E basicamente o que ele diz é o seguinte, olha só, O canal do Telegram do Raibar, então o tal do Boris tá falando do canal do Raibar, está trabalhando nos manuais enviados pela administração presidencial de Moscou. Moscou, em toda a sua história, já viu de tudo, já tivemos inimigos dentro do Kremlin, raids, inimigos a poucos quilômetros da cidade e nada. Moscou sobreviveu a tudo isso, derrotou a todas essas pessoas, mastigou e cuspiu todos os inimigos que ousaram entrar na cidade. E a cidade está funcionando normalmente agora, né? Então o que o Raibar tá falando aqui? Ele tá falando que, olha, tá tendo um ataque em Moscou, é verdade, mas Moscou já ganhou de Napoleão, já ganhou de não sei mais quem, já ganhou de, na Segunda Guerra Mundial, do Hitler. Enfim, então se a gente sobreviveu a tudo isso, a gente vai sobreviver dessa vez também, não precisa ficar preocupado e coisa e tal. Mas aí o tal do Boris recomenda aqui que, olha só, mas em julho de 1941, por exemplo, ninguém estava tentando convencer os muscovitas de que tudo estava indo bem, de acordo com os planos, e que os, quando, ainda mais quando os alemães estavam nos subúrbios de Moscou. Ao contrário, a propaganda soviética dizia, olha só, estamos em ameaça, Moscou está atrás da gente, a gente precisa manter Moscou. Ou seja, o que ele diz aqui, o problema é o impacto psicológico dessas raids ucranianas em Moscou, não a quantidade de destruição. Precisamente pelo fato de que a liderança prometeu não uma guerra, mas uma operação militar especial. E, no final das contas, o povo de Moscou não estava esperando esse ataque. Então, o que ele está colocando aqui é isso. Ah, é verdade que Moscou sobreviveu a vários ataques e coisa e tal? É. Mas a verdade também é que a população de Moscou sequer estava esperando um ataque em Moscou neste momento. E agora que tem esse ataque em Moscou, ficou todo mundo meio com o psicológico abalado. Mas, como a gente viu, isso pode ser exatamente o objetivo do Putin. Talvez para decretar a guerra contra a Ucrânia. Ou talvez para fazer a mobilização geral dos russos. Não sabemos. Mas, provavelmente, é alguma coisa aqui. O Prigogin também está muito chateado. Ele criticou muito o Ministério da Defesa por não defender Moscou. Tem que lembrar, gente, que esses drones, mesmo que eles tenham sido derrubados em Moscou, eles chegaram até Moscou. Isso já é um fato preocupante para a Rússia. Porque dali foi só uma questão da última milha para atingir os alvos. Deveriam ter sido evitados antes. Então, o Prigogin lançou um áudio no Telegram dele. Não tem vídeo. Eles botaram essa imagem aqui do Prigogin antes. E ele fala algumas coisas aqui sobre um xingamento. O que vocês estão fazendo? Levantem suas bundas das suas cadeiras. E vamos começar a proteger esse país e coisa e tal. Você é o Ministro da Defesa. O que diabos você está fazendo permitindo que esses drones atinjam Moscou? Como um cidadão, eu estou muito transtornado com esse xingamento aqui. Calmamente sentados em suas cadeiras, com seus cremes caros. E eu acredito que as pessoas têm todo o direito de perguntar questões para esses idiotas. Porém, eu já avisei sobre isso várias vezes. Mas ninguém escuta para mim. Porque eu sou maluco. E eu frusto os burocratas que têm vidas maravilhosas. Pois é. O Prigogin está realmente chateado. Vou tocar um pouquinho do áudio para vocês verem o quanto ele está chateado aqui. É lógico que ele está falando em russo. Não dá para entender, né? Tvare, vanyute! Vê что творите? Vê, скаты! Atрывайте свои sraki! Из кабinetes, которых вас посадили! Pois bem, é isso daí, né? Ou seja, isso aqui está... Agora, esse daí, repara como é que pode ser justamente indicar que o Prigogin que fez esse ataque. Porque o Prigogin já está reclamando há um tempão que os russos têm que se mobilizar, têm que preparar para a guerra, têm que começar a guerra, acabar com esse negócio de operação militar especial e a guerra mesmo e coisa e tal. Não seria totalmente impossível imaginar ele fazendo isso, né? Também teve, lógico, como não poderia deixar de ser, mais uma ameaça nuclear, né? Um deputado russo falou que, olha só, as armas nucleares russas não vão ficar guardadas por muito tempo e coisa e tal. Sempre falam isso, a gente já sabe que não vai acontecer mesmo, mas não podia deixar de ser, né? Tem um aviso desse tipo, né? Mas como lembra o Dmitry aqui, por mais que esses ataques em Moscou tenham sido impactantes, né? Porque as pessoas não esperavam isso, isso ainda está muito longe dos ataques terroristas que a Rússia tem conduzido contra a população civil na Ucrânia praticamente todos os dias, né? Realmente, a Ucrânia estaria autorizada a fazer muito mais do que isso se fosse interesse dela. De novo, a Ucrânia disse que não foi ela. Tudo está apontando para ter sido uma falsa flag feita pelos próprios russos. Mas, se for a Ucrânia mesmo fazendo isso, acho que está perfeitamente justificada nessa situação, né? Isso daqui não é em Moscou, isso aqui é em Kiev. Aconteceu ontem à noite. Vocês lembram? Quando eu gravei o vídeo de ontem, eu falei que teve um grande ataque de drones à noite com mísseis. Então, teve um monte de mísseis, RA-101, RA-555 e mais drones Shahid durante a noite toda, de anteontem para ontem. E, na hora que eu estava gravando o vídeo, tinha acabado de acontecer, no horário de almoço lá em Kiev, mais um ataque com 11 mísseis Skander, né? E aí, depois disso tudo, ontem à noite, teve mais um ataque com drones. Foram 31 drones Shahid lançados de diversas direções, em várias ondas. E 29 drones foram derrubados pela defesa antiaérea. Alguns chegaram a atingir os alvos, né? Dois chegaram a atingir os alvos. Esse caso aqui não foi um drone que atingiu um alvo, foi um drone derrubado pela defesa antiaérea, mas que o fragmento acabou causando um incêndio ali, em Kiev, e acabou, inclusive, tendo vítimas aqui. Uma pessoa morreu, várias ficaram feridas, teve um monte de gente que teve que ser evacuada, justamente porque teve um incêndio nesse prédio e carros também destruídos. Aqui, ó. Isso aqui foi como terminou a coisa. O prédio todo destruído, vários carros destruídos, justamente em função desse ataque de drones, né? Foi uma mulher de 33 anos que morreu e nove pessoas feridas e outras quatro em outras regiões de Kiev, né? Então você vê que esse ataque russo é muito pior. E mais do que isso, é um ataque contra alvos civis. Não tem nada de militar ali, não tem nada de que efetivamente faça diferença nessa guerra, né? Agora, uma coisa que o pessoal está levando em conta aqui é o seguinte, por que a Rússia está fazendo tantos ataques aqui, né? E o objetivo deles é tentar destruir o Patriot. Eles precisam fazer isso. Por quê? Porque eles sabem que os ucranianos, certamente, mantendo o Patriot, eles vão rapidamente receber outros, né? Essas primeiras três baterias de Patriot que foram enviadas para a Ucrânia, elas foram meio que tentativa, né? Sempre assim, as primeiras armas que são mandadas, o Ocidente manda, mas ele fica preocupado, porque ele não quer também desperdiçar a bateria Patriot, não quer que isso caia na mão do inimigo, né? Então ele manda algumas armas para ver se os ucranianos conseguem, de fato, usar e isso não é um desperdício. Por isso, os russos estão usando todo o restinho do estoque que eles têm de mísseis para tentar destruir esse Patriot. Por quê? Porque eles sabem que, se não destruírem o Patriot, os americanos provavelmente vão mandar mais sistemas. os americanos, a OTAN como um todo, vão mandar mais baterias do Patriot e eles já viram que o Patriot machuca muito os russos, né? Então, no final das contas, o que eles estão vendo aqui é que os 11 mísseis Skander ontem, né? Que os russos esperavam que não seriam interceptados, mas foram todos interceptados, no final das contas, está mostrando que a Ucrânia agora tem um Iron Dome dela, tal como Israel lá, pelo menos em Kiev, né? Nas outras cidades ainda são outros sistemas não tão eficientes, mas pelo menos em Kiev o problema está resolvido. E agora é só uma questão da Ucrânia receber mais sistemas Patriot para justamente proteger as outras cidades, né? E isso é que os russos temem no final das contas. E aí, a outra grande surpresa, né? Agora, isso aconteceu agora, que é poucos minutos atrás, mas houve uma falta de luz em Kiev, Kharkiv, Poutava, Vinítsia e várias outras cidades ucranianas. Aqui está marcando também Odessa, Dnipro, enfim, um monte de cidades ucranianas estão faltando luz. E aí é curioso, porque, como eu falei, os drones ontem tiveram muito impacto, derrubaram prédios civis e coisa e tal, mas até onde a gente tem informação, eles não causaram nenhum ataque, não teve nenhum objeto de... nenhuma subestação, nenhuma usina hidrelétrica, nada disso afetado, né? Você lembra, no final do ano passado, os russos estavam fazendo muitos ataques desse tipo à infraestrutura ucraniana, mas aparentemente eles desistiram, porque perceberam que com as defesas antiaéreas, simplesmente eles não conseguiam causar dano suficiente, né? E, então, por que que está sem luz, né? Então, assim, bom, uma alternativa é que, de fato, alguns dos drones tenham atingido alguma subestação, a gente só não ficou sabendo disso, então existe essa possibilidade. Mas, isso é curioso, porque os ucranianos geralmente informam esse tipo de coisa, justamente porque os cidadãos precisam saber que pode faltar luz. Existem duas outras possibilidades. Uma possibilidade é, os ucranianos estão avaliando que com esse ataque de drones a Moscou, pode haver uma resposta de Moscou muito séria, podem usar mais uma grande bateria de drones hoje, drones e mísseis, para tentar atingir Kiv mais uma vez. E, aquele negócio, sem luz, isso melhora a situação de duas formas. Primeiro, que os danos ficam menores, né? Muitos dos danos são causados por incêndios, quando a bomba explode, como tem energia elétrica, aquilo ainda pega fogo ainda por cima. Então, sem luz, você tem menos esse risco, mas, principalmente, você evita câmeras online, né? Aquelas câmeras de segurança que o pessoal do comércio coloca e coisa e tal, e que os russos têm invadido isso para conseguir enxergar onde estão caindo as bombas, os mísseis e coisa e tal, e corrigir a trajetória de mísseis, né? O governo ucraniano já fez vários pedidos para os cidadãos desligarem essas câmeras, não botarem câmeras online de forma alguma, mesmo que seja a câmera que você tenha que logar para acessar a câmera, porque, tipicamente, a segurança disso não é essa coisa toda, e os russos conseguem invadir e acessar essas câmeras e daí ter esse retorno. Sem luz, a câmera não funciona, você tem menos problemas nesse caso, né? Então, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, aqui, ó, o próprio exército ucraniano pediu aos donos de câmeras para não fazer o broadcast, né, de casas, estradas e áreas industriais online e coisa e tal, e isso daqui, ele fala isso, para não ter a correção de fogo dos russos e também para evitar mostrar movimentação de tropas e coisa e tal. Pode ser que não tenha a ver com um ataque eminente russo, mas sim com a preparação ucraniana para a contra-ofensiva, né? Os ucranianos estão preocupados que vão ter que mover muitos equipamentos, muito pessoal, muita coisa agora para fazer a contra-ofensiva acontecer, e eles temem que essa movimentação seja transmitida e por isso desligaram a energia elétrica. Essa é uma possibilidade também, né? Bom, além disso, os ucranianos continuaram ontem fazendo a estratégia que eles têm feito já há bastante tempo de enfraquecer a retaguarda russa, né, atingir alvos militares na retaguarda russa. Então, ontem teve três grandes explosões em Sevastopol, foram três explosões bem no centro da cidade e teve fumaça sobre o Pia, né? A gente não tem imagem do que aconteceu ontem, mas houve um ataque lá em Sevastopol, Sevastopol, vocês sabem, é aqui na Crimeia, é um porto militar russo muito importante aqui, né? O Rogov, que é um militar russo, ele anunciou que teve uma explosão muito grande em Melitopol. Então, Melitopol também teve grandes explosões ontem, tem aqui a imagem de uma fumacinha, que não dá para ver muita coisa, mas teve uma grande explosão lá em Melitopol ontem também. Na verdade, é aquele negócio, a gente tem essas informações esparsas, assim, porque na verdade tem vários ataques, mas nem todos a gente acaba tendo a informação, o visual, e mesmo a informação, às vezes, né? Aqui é um outro caso curioso que se refere ao dia 28 de maio, então isso não foi ontem, não foi dia 29, foi anteontem, né? E aqui foi em Olesk, na região de Herson. Olha só que coisa, né? Tem a tradução aqui do que está falando, parece que Olesk é essa região aqui, bem próximo aqui de Herson, é a parte russa ocupada da margem esquerda aqui de Dnipró, né? E o que aconteceu foi que o pessoal se juntou num lugar lá, numa dispensa lá, para beber e comemorar, e nessa comemoração que eles fizeram lá, a comemoração era o que mesmo? ele fala aqui, o dia do soldado de fronteira russo, né? Então, ontem foi o dia de soldado de fronteira russo, então esse pessoal se juntou para comemorar, e tiraram fotos, e colocaram fotos num grupo fechado, né? Só que o lugar que eles estavam é um lugar público, reconhecível, e não demorou muito tempo para eles receberem os likes. Aqui os ucranianos falando que eles começaram a receber os likes, e o maior deles chegou por volta das 22 horas, das 10 horas, e as consequências foram a morte de vários dos soldados ali na região, a situação ficou caótica, eles começaram a bombardear a Herson como retaliação rapidamente, mas no final das contas desistiram, né? E agora parece que os russos estão tentando descobrir quem foi que vazou a informação. Era um grupo fechado, em tese só teria russos ali, alguém vazou as fotos para fora do grupo, e com isso os ucranianos conseguiram atingir o local que estavam os russos, né? Enfim, esse foi o fato curioso que aconteceu lá. E tem mais informações de russos mortos, como eu falei, começou a surgir ontem os obituários do pessoal que morreu ali em Mariupol, em Melitopol, e coisa e tal, então tem aqui um major, o Ilia Ortikov, que está entre as centenas de russos mortos no dia 25 de maio, com aquele Storm Shadow lá em Berdyansk, né? Teve também o tenente-coronel Denis Chernikov, que era comandante, o vice-comandante de uma unidade lá dos russos, e morreu também, esse aqui mais antigo um pouquinho, no dia 13 de maio, mas todos esses nesses ataques que os ucranianos têm feito ali na retaguarda, né? Vamos falar um pouquinho sobre a situação lá em Barmut, né? Como a gente falou ontem, os ucranianos já estão aqui na margem direita do canal, e continuam atacando Klitschlyvka, devagarzinho, mas a coisa está avançando ali, e ao norte de Barmut também teve algumas brigas aqui com russos, mas não teve nenhum avanço significativo por aqui ao norte de Barmut, né? Mas a verdade é a ofensiva, o contra-ataque ucraniano aqui em Barmut, segue funcionando, né? Segue avançando ali, devagar, mas avançando. E bom, ontem à noite teve um pronunciamento também enigmático aqui do Volodymyr Zelensky, ou não tão enigmático assim, o que ele disse é o seguinte, que a questão toda não é apenas o suprimento de munição, o treinamento das novas brigadas e coisa e tal, mas também o tempo. Isso é um fator importante. o tempo de chegar, de nos movermos, chegou a hora de nós nos movermos adiante, né? E nós vamos. As decisões foram tomadas. Ou seja, ele está dizendo que a decisão da contra-ofensiva foi tomada. E quando exatamente que ela vai começar, ele não deu essa dica, mas que ela vai começar em algum momento, é isso daí, né? O que ele disse é o seguinte, ainda temos munição para receber, ainda temos equipamentos para receber, mas a gente também não pode descuidar da questão do timing, né? O timing é importante e aparentemente a hora chegou. O Instituto Preciso da Guerra fala sobre os ataques que aconteceram anteontem aqui, mas não traz nenhuma grande novidade. Talvez a única coisa preocupante é que a Rússia colocou várias baterias de defesas aéreas S-400 em Bélaros no dia 28 de maio. Lembra, essas baterias de defesa antiaérea também podem ser usadas para ataques e são bastante preocupantes, né? Bom, uma outra coisa que aconteceu ontem que foi bastante crítica é uma briga entre forças de paz da OTAN lá em Kosovo, né? Kosovo fica aqui próximo à Sérvia, aqui nos Balcãs. Existe um conflito muito grande que já dura há várias décadas. Está parado, não tinha nenhum conflito imediatamente agora, mas parece que ontem um grupo de fanáticos sérvios fez ataques contra as forças de paz da OTAN lá em Kosovo, né? Parece que feriram 11 soldados italianos, aqui, 11 soldados da Itália e 19 do contingente da Hungria com vários ferimentos, fraturas, queimaduras, enfim, e também três dos soldados húngaros, né? Foram feridos com o uso de armas de fogo, né? Os ferimentos não ameaçam a vida desses soldados, mas eles foram feridos, né? Então, ou seja, estão querendo causar um problema aqui entre Kosovo e a Sérvia e o motivo disso é simplesmente lógico diversionismo do Putin. O Putin quer criar diversionismo, quer criar factóide para tentar tirar a força da contra-ofensiva ucraniana que está vindo aí, né? Aparentemente, até aqui, não aconteceu nada de mais sério, os tumultos foram contidos, mas para vocês terem uma ideia, eu nem posso mostrar esse vídeo todo aqui, porque se eu mostrar esse vídeo aqui, o YouTube amarela o meu vídeo, né? Bom, algumas boas notícias, a Dinamarca vai aumentar o apoio militar ucraniano com mais 3 bilhões de dólares, então, entre esse ano e o ano que vem, eles vão disponibilizar mais 3 bilhões de dólares em apoio militar à Ucrânia, excelente notícia isso, e outra notícia interessante é que o Biden fez uma entrevista agora cedo lá nos Estados Unidos, e falou que ataques ainda estão sendo considerados, não foram liberados ainda para a Ucrânia, mas está sendo considerado isso daí, o pessoal está reclamando aqui que está meio lenta essa consideração dos ataques, mas a coisa está caminhando. Bom, e como não podia deixar de ser, o idiota do Lula se juntou ao Maduro aqui no Brasil, a gente já sabia que isso ia acontecer, eu sempre deixei claro isso, sempre falei muito antes das eleições, ah, o Bolsonaro errou com relação à Rússia? Errou, é verdade. Agora, o Lula, caramba, o Lula vai se alinhar com esse pessoal diretamente, não só com a Rússia, mas com Venezuela, Irã, China, automaticamente vai se alinhar com essas ditaduras todas, e é o que está acontecendo. O Lula chegou ontem ao extremo de dizer que as atrocidades, a ditadura do Maduro, é porque o pessoal faz fake news, fala maldade da Venezuela, que não é tão ditadura assim, que o Maduro é gente boa. Lula, com você ele é gente boa, é lógico que ele é gente boa, ele quer pegar seu dinheiro emprestado, aliás, o nosso dinheiro emprestado, é lógico que ele vai ser gente boa com você, mas olha as imagens dos tanques passando por cima das pessoas lá na Venezuela, é ditadura assim, é um absurdo o Brasil estar se alinhando com essas pessoas. E o pior, o discurso que eles fizeram é um discurso que vai direto no coração do Putin. E que diga-se de passagem, é um discurso que eu estou vendo muita gente da direita também fazer, que é o negócio do discurso do mundo multipolar. Não que temos que ter um mundo multipolar, porque os Estados Unidos são um grande problema e coisa e tal, e o mundo multipolar vai resolver. E eu já falei pra vocês isso, essa história de mundo multipolar, seria bom se tivesse vários polos no mundo, não só os Estados Unidos, acho sim que seria muito melhor, você ter competição nisso daí seria muito melhor, mas vamos combinar, Rússia, China, ah, tá de sacanagem, né? Você quer isso como polo? Ditaduras, é isso? Não tem como, na hora que for, o mundo multipolar vai surgir quando tiver um polo ainda mais libertário, ainda mais liberal que os Estados Unidos. Aí sim pode ser que você tenha um mundo multipolar com Rússia e China, não tem lógica nenhuma isso, né? Enfim, o que eles fizeram foi justamente cantar de novo, essa ladainha do mundo multipolar, que não, que os Estados Unidos é o vilão, que temos que nos alinhar ao mundo multipolar e coisa e tal. E o que eu acho mais impressionante isso, é que tem gente da direita comprando esse papo, acho um absurdo isso daí, esse pessoal devia procurar se informar melhor. Enfim, outra notícia que a gente tem agora é que o Putin confirmou que ele pode ir para a África do Sul. A África do Sul, ela fez uma, passou uma legislação garantindo que o Putin pode ir para lá e que não vai ser, não vai ser preso enquanto estiver na África do Sul. Então, muito em breve, se não me engano, é agosto, o Lula vai poder apertar a mão do Putin. Vamos ver se o Lula vai fugir do Putin lá no BRICS igual fugiu do Zelensky no G7. Quer apostar que não? Que vai imediatamente abraçar o Putin, beijar, ficar de quatro, pedir para ser enrabado, imediatamente o Lula vai abrir o cu para o Putin lá no BRICS. Pode ter certeza disso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.